Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Victory Road aqui no canal do The Machine Mais um prazer ter vocês comigo Galera, eu vou deixar o link na descrição aqui pra esse jogo, como vocês sabem O canal do The Machine não, o canal do Aka Até agora eu também não captei o rebrand ainda Galera, isso aqui é um RPG, tá? É bem um RPG, mas ele tem algumas coisas meio action, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que é É um jogo pixel art, como vocês podem ver E a ideia do jogo é que você crie um boxeador Você é um coach de boxeador, é isso, tá? Então você marca treinos, você controla a refeição do seu boxeador Você leva ele pra lutas, enfim, coisas desse tipo Vou começar o jogo aqui rapidinho pra vocês Pra vocês darem uma olhada como que funciona, tá? Então tem diversos tipos de boxeadores aqui que você pode escolher Assim, você pode escolher qualquer um Ué, agora tem uns diferentes Antes não tinha dessas cidades não Ah, interesting, interesting, interesting Tá, eu vou pegar um dinamarquês aqui O famoso porquê não, certo? É, vamos com esse cara aqui Esse cara aqui parece OP Não faz diferença, galera, tá? É só a skin que vai mudar, tá? Nós pegamos o Christian Jogensen E aparentemente o nome O nome também vem típico do lugar, tá? Então beleza Esse cara aqui no meio somos nós, tá? Então ele chega aqui e tal Vou passar aqui pra frente E a primeira coisa que você tem que propiciar pro seu boxeador É uma refeição Existem diversas refeições já preparadas aqui E você pode preparar a sua Não sei se eu já tô liberado pra preparar Na verdade já estou Então tá Você tem alguns slots aqui pra preparar suas próprias refeições, tá? Nesse início eu vou focar em proteína pro meu jogador Por quê? Porque o treino de força, tá? Requer muita proteína Se você não tem a proteína necessária que fizer o treino de força Na verdade ele é prejudicial pra você, tá? Dentro do jogo Então eu já vou mostrar pra vocês Vamos escolher alguma coisa aqui de aperitivo Que dê bastante proteína Nós temos frango Frango é uma boa pedida e é barato, né? Só custa 5 Se tem mais alguma coisa aqui embaixo Isso aqui é interessante porque dá energia Dá energia e água Acho que eu vou com um onigiri Acho que é melhor, ok? Aí como entrada, primeira entrada Nós poderíamos ir com frango grelhado Que dá muita, muita proteína Como a segunda entrada Nós vamos com a pizza Porque dá energia e proteína Então tá ok Como dessert Eu quero um... Tem um shake aqui Que ele é um shake de proteína Aqui é o Geek Yogurt só Ok, Geek Yogurt Perfeito Vai dar um pouco mais de proteína Então eu já tenho 118 pontos de proteína Dá pra ver aqui, tá vendo? E aumenta em 7 o meu mood Como bebida Aí sim eu vou com um shake de proteína Então já foi pra 163 Não preciso mais proteína do que isso E agora eu gostaria de alguma coisa Que desse energia de preferência Tem alguma coisa aqui que dá bastante energia? Sport Drink talvez Sport Drink é um pouco caro 7 pontos Vamos pegar ela, talvez? Sport Drink Quanto que vai custar isso aqui? Quanto que ficou no final Nosso custo total? Deveria aparecer aqui em algum lugar Mas ok Então vamos voltar Vamos voltar Essa refeição aqui Ela tá custando 44 dólares Tá vendo? Ela custa menos do que algumas outras refeições Que eu tenho E ela dá tudo praticamente Que o meu personagem precisa O que que acontece, galera? Os seus turnos são divididos em Manhã, tarde e noite Manhã, na parte da manhã Você treina 5 vezes Vamos dizer assim Você consegue subir até 5 vezes O seu treinamento Na parte da tarde Você consegue subir 10 Na parte da noite Você consegue subir 5 Então o ideal É que você faça um treino Bacana de manhã Mas o treino pesado A tarde É pelo menos o principal foco Que você quer Como nós estamos começando o jogo Eu vou Eu tenho 230 de dinheiros aqui Tá vendo? Doletas Eu vou Eu vou fazer a minha refeição Que eu preparei Então perfeito Preparei a refeição Comi o anigiri Comi a pizza Tá comendo ali Acho que isso aqui é o suficiente Pra fazer qualquer treino Sinceramente E as refeições do restante do dia Podem ser mais baratas Então a primeira coisa Que nós vamos treinar É strength Tá vendo? Tem vários tipos de treinos aqui Que você pode fazer Cada um foca em uma habilidade As habilidades estão aqui As estatísticas Então você tem stamina Endurance Strength Footwork Reflex Stognes Focus E Will Cada uma dessas coisas Faz uma coisa diferente Do ano de combate Né? Basicamente é a força Que você consegue bater Tá? Então perfeito A gente treinou aqui Tá vendo que foi um circulozinho E algumas estrelinhas apareceram? O circulozinho Quer dizer que foi Ok o treino Você subiu um ponto Naquele Naquela coisa Tá? A estrela Quer dizer que foi maravilhoso Então é vezes três O treino que você fez E assim sucessivamente Se aparecer um X Quer dizer que Deu erro Errou o treino E não valeu a pena Esclamos nove de experiência No treino de strength Então maravilhoso Eu poderia ir de novo Com essa mesma coisa Mas eu acho que eu não preciso Eu posso ir com uma coisa Um pouco mais Esse aqui vai me dar Só 58 de proteína Eu não vou conseguir fazer o treino De força Eu acho que eu vou com esse aqui Que é um pouco mais barato É Eu vou com esse aqui Que é um pouco mais barato Neguiro Um franguinho ali Uma saladinha Tal Um shake de proteína Uma aguinha E é isso Perfeito Ok? Meu mood aqui tá em 88 Minha fadiga tá subindo Tá vendo? Quanto mais eu treino Mais fadiga eu vou gerando Eu não tenho energia o suficiente Oh god Que pena É pequena travada aqui Não sei porquê Já que eu não tenho energia o suficiente O que eu vou fazer É treinar minha Minha endurance Endurance basicamente É a defesa que você tem Não Quer saber? Eu vou com stamina Stamina é uma ótima coisa Pra se treinar Por quê? Porque a stamina Ela conta mais ou menos Quanto você vai conseguir Bater no cara Quanto tempo você Consegue ficar batendo Sabe? Então perfeito Vários treinos Estrelinhas aqui Isso é maravilhoso Quanto mais estrelinhas Melhor E agora chegou a parte Da noite galera A noite a gente pode fazer Um treino mais leve Não precisa ser um treino Mais pesado Tão pesado Isso que vai me dar 41 de proteína Não seria o suficiente Pra fazer o treino Isso aqui seria o suficiente Será que eu vou ter energia o suficiente? Acho que eu vou ter energia o suficiente Vou comer aqui O básico de proteína Ok? Ele gostou de algumas coisas ali Outras coisas ele não gostou tanto Que ele já está comendo várias vezes seguidas Você não pode comer a mesma coisa seguida Tá galera? Senão o seu personagem Ele vai se cansando daquela comida Agora basicamente Eu consigo fazer qualquer treino Vamos com o treino de força de novo Beleza? Subiu minha força ali Maravilhoso O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou tentar focar em qualquer outra coisa na parte da manhã E na parte da tarde eu vou fazer o treino de força Então agora ele está indo para casa e eu tenho que dizer como foi o resultado dele no dia Porque isso pode influenciar a motivação dele no outro dia Você fez bem Você fez bem Mantenha assim que está beleza Vamos para o segundo dia Perfeito? Ele chegou aqui super motivado Está bem motivado E perguntou o que tem para comer O que vai ter de comida hoje Tem ginásio? Ah, isso aqui eu ainda não tinha visto galera Dá para fazer o upgrade dos itens aqui Ah Uau Isso aqui eu ainda não tinha visto galera Ok Ok Eu não cheguei nessa parte do jogo O que eu vou fazer A primeira coisa que eu vou fazer É tentar marcar nossa primeira luta aqui Contra o reino do boys Nós estamos em vigésimo primeiro no ranking Quero subir para vigésimo Deixa eu marcar aqui E nesse primeiro treino Eu acho que eu vou focar em energia Primeiro Ok pessoal Eu voltei Tive que fazer uma pequena pausa aqui Joaquim acordou São 5 horas da manhã Galera, olha só Eu não sei se eu mostrei Mas eu preciso marcar Uma luta com o cara de cima aqui Eu não sei se eu desafiei Então vamos clicar aqui em desafiar Vamos dar ok Perfeito Desafiamos o cara Sinceramente eu não tenho certeza Se nós Se eu já tinha feito isso Perdão se eu já tinha feito isso O fato é que eu preciso Marcar essa luta O cara é todo nível 1 Então a chance da gente ganhar é grande Contudo eu gostaria de evoluir um pouquinho mais Espera aí Essa partida é hoje? Essa partida é hoje? Eu espero que não seja Vamos gastar uma grana aqui então Fazendo nossa refeição diária Na parte da manhã galera Eu acho que eu vou comer alguma coisa aqui Para me dar energia Vou pegar uma dieta pronta aqui mesmo Para que vai me dar bastante energia Ok? Se de fato me deu bastante energia Não deu tanta proteína assim Mas está ok E agora o que a gente vai fazer? Poderíamos treinar várias coisas Eu vou treinar força de novo Eu realmente acho que vale a pena Vale muito a pena treinar força nesse início E uma das coisas que eu quero treinar também É endurance Mas eu não sei se vai dar tempo Então de novo agora para o almoço Eu vou pegar a minha refeição Que eu preparei ali Que dá bastante proteína e tal Na verdade eu não preciso dela Não, eu preciso dela Porque eu preciso de bastante proteína Eu preciso de pelo menos 130 Bom, posso comer essa de novo Um pouco mais barata Ok, vamos nela Não é legal galera De novo Ficar comendo a mesma coisa Porque o personagem vai enjoar Olha lá, pronto Ele já enjoou de alguma coisa Meu personagem Não tenho certeza do que Mas de alguma coisa ele enjoou Depois a gente olha E agora na parte da tarde Vamos treinar força de novo A gente vai subir Poderia Eu poderia treinar endurance Porque ele ia para o nível 2 E a noite eu treino força Mas eu não tenho certeza Se a gente precisa ir Não, ainda não está liberada a luta Acho que a luta é amanhã mesmo Ok Vamos treinar endurance Vamos treinar endurance Vamos treinar endurance E depois A noite Nós treinaremos Força Acho que é melhor Perfeito Subiu um nível de defesa Maravilhoso Exatamente o que a gente precisava Vou precisar de proteína De novo Fala sério Ok Eu sinceramente Acho que não vai dar Para pegar proteína E fora que nós estamos Com pouca grana Aqui né Olha lá Ele já enjoou do Dinigiri Ele já enjoou do frango Grelhado E tudo mais Então isso é um problema Para a gente Isso é uma coisa Que a gente tem que contornar Eu poderia pegar isso aqui Para me dar o máximo De água possível Me daria bastante Energia também E eu não gasto tanta grana Eu acho que eu vou com esse aqui Quer saber? Não galera Eu vou mostrar outra coisa Para vocês Eu vou Eu não vou comer nada Basicamente ele vai tomar Uma aguinha e tal Vai subir a água Perfeito O que eu vou fazer aqui É Na verdade nós poderíamos treinar Por exemplo Endurance Não seria ruim O meu Stouffness Stouffness também é bem interessante Para a gente Na verdade Na verdade Não com Endurance Acho que dá para pegar Nível 2 aqui Por muito pouco Por um ponto Galera Por um ponto Perfeito Então nós terminamos Nosso dia Nosso cara Ele perdeu o músculo Que é ruim Porque faltou proteína Provavelmente para ele Faltou 22 de proteína Perfeito Está indo para casa Isso aí Se fez uma boa coisa Mantenha assim Que a gente vai conseguir Então hoje Hoje eu acho Que é a partida Hoje eu acho Que é a luta O que você quer Para o breakfast Eu não tenho tanta grana Eu vou Ficar que ele enjoou De toda comida Ali Talvez a gente tenha Que preparar Outra Outra coisa Para ele comer Galera Vamos lá Vamos preparar Uma outra refeição Aqui Não muito cara Mas que também Dê Bastante proteína Poderia Começar com Um shake Não Exatamente Um shake De proteína Que ele está Enjoado Aqui ele não gosta De onigiri Se não me engano O quiche é tão bom Quanto Dá proteína Tudo mais De entrada Nós poderíamos ir Com a pizza De pepperoni E depois Com um Steak E daí Nós poderíamos Ir com Uma banana Bananinha Aqui tranquilo De sobremesa Acho que está ok Shake De proteína De jeito Nenhum Agora Shake De proteína Seria bem Ruim Aqui nós Poderíamos Dar alguma Coisa Que dê Essa energia Sport Junk É muito Caro Que era Uma coisa Um pouco Mais barata Soda Me dá Uma boa Energia E café Também Incrivelmente O café É mais caro Que a soda Então A gente Vai com a soda E depois Água Acho Que isso Aqui está Ok 122 De proteína Ainda Não é Ruim E ficou Uau Ficou Caro Ficou Bem caro Vamos Tirar Alguma Coisa Aqui A soda Ela custa 2 Então Isso Aqui Está Barato A banana Que custa 5 Vamos Alguma Coisa Mais Barata Por Exemplo A maçã Blueberries Talvez Mas Banana É a única Coisa Que dá Proteína Então Vamos Com a Screen Vai Vamos Com a Screen Isso Dá Energia Está Ok E Steak Custa 14 Isso Explica Steak É Bem Caro Talvez O steak Não Seja Uma Boa Pedida Vamos Trocar Por Ramen E Pizza De Peperoni Custa 9 9 É Bom Se Poder Daria Muita Energia Danada De Água Alguma Coisa Que Dá Água Também Um Steak É Muito Caro Cheeseburger Talvez Ok Vamos Com Cheeseburger Para Fazer Uma Refeição Bem Mais Barata Então Isso Aqui Está 199 De Água E 595 De Energia Pouquíssima Proteína Está Ok Está Ok Nós vamos Com essa Outra Refeição Porque Do Resto Ele Já Enjoou E O Que Nós Vamos Fazer É Treinar Outras Coisas Existem Outras Coisas Que A gente Pode Treinar Foco É Bem Interessante No Jogo Perfeito Ele Tem Uma Pílula Especial Para Me Vender Eu Não Tenho Grana Sorry Thank you Isso Aqui Foi Um Desafio Com Certeza Nós Queremos Aceitar O Cara O É Parecido Com A Gente Aceitou Desafio Dele O Desafio Está Marcado Para Outro Dia Hoje Nós Temos Que Treinar Que Ir Para O Desafio Dá Para Treinar Endurance Eu Vou Com Endurance Ok Perfeito Poderia Ser Melhor Poderia Ser Melhor Mas Ok E Agora Tenho 23 Dólares Dá Exatamente A Minha Refeição Ok Nós Vamos Com A Refeição Aqui Tem Bastante Energia Será Que Vai Ter Proteína Suficiente Espero Que Sim Ok O Nós Estamos Fazendo O Que Nós Vamos Fazer Agora Não Dá Para Treinar Nada Basicamente Para Tudo Vai Faltar Alguma Coisa Aqui Falta Proteína E Res Falta Água Aqui Falta Pouquíssima Água Mas Falta Eu Acho Nós Vamos Treinar Treinar Foco Mesmo Tentar Melhorar Esse Foco É O Máximo Possível Sempre é bom você diversificar o seu treino Porque se você fica muito tempo sem treinar um determinado item Você acaba Ok Foi 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 um belo treino Se você fica muito tempo sem treinar algum item Você acaba perdendo pontos naquele item eventualmente Agora o que ele quer para o jantar Infelizmente não dá para fazer nada Vamos deixar ele tomando uma aguinha ali e tal E E eu acho que nossa luta é hoje E eu acho que nossa luta é hoje galera É Exatamente Nossa luta é hoje Para ir para a luta você não requer nada Você não gasta nada das suas refeições Então Tranquilo Vamos para a luta Tentar ganhar desse cara Nós estamos bem mais balanceados Minhas coisas são nível 2 aqui e tudo mais Então A gente tem isso Galera E agora vem onde o jogo brilha Apertando barra de espaço Você vem para essa tela aqui Aí você pode colocar alguns comandos Que você pode dar para o seu lutador Então eu vou colocar o bloqueio no A Eu vou colocar um uppercut Ataque Uppercut no S Porque eu acho o uppercut totalmente roubado Eu vou dar um de direita no D Pronto E aqui eu vou colocar Para ele se movimentar para trás O Z O X eu vou colocar para que ele Cadê Tem especial Não Não Eu quero Eu quero que ele descansa Cadê Feint Também não era isso Mas eu tenho O Feint é drible E eu quero Aqui Descanse Perfeito Então nós vamos com esses comandos aqui Deixa eu tirar Deixar meu cara lutando ali Vou mandar ele bloquear Tá levando porrada ali a toa Perfeito Dá um uppercut De direita Volta para trás Coloquei Deixa ela gastar os pontos dela ali Dá um Feint Uppercut Boa 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 A gente não está indo tão bem na verdade não Deveria estar melhor Meus comandos aqui não estão dos melhores não Perfeito Que foi o primeiro round Passou o primeiro round Nós estamos bem pior do que ela De verdade Uau Oh God Tomei uma porrada gigantesca ali Beleza Acho que vai acertar Boa Eu estou tirando muito menos dano Do que esse outro personagem Está ganhando 5 de stand na máxima Uau Bloqueia A gente vai Ok Como descoberto Double strength Ok Legal Uau Boa Só que a gente vai perder Não Ela não vai subir Sério Ah Não levantou Uau A gente apanhou feio Galera E em teoria Nós apanhamos de um personagem Pior do que o nosso Mas tudo bem A gente ganhou um fã É o que importa Acontece O único problema De perder lutas Galera É que o personagem Ele vem desmotivado O personagem Ele vem bem desmotivado Mas você consegue treinar Você consegue Não treinar Você não treina com as lutas Você consegue ganhar dinheiro E tudo mais Está vendo que ele chegou desmotivado hoje Hoje ele está mais desmotivado Então isso acontece E para melhorar tudo Nós não temos grana Para dar a refeição para ele Então Como nós não ganhamos a luta Nós não levamos grana Que outro jeito então Que tem para ganhar grana Galera O jeito de ganhar dinheiro É Trabalhando Existe um esquema aqui De vender cachorro quente E de minerar Eu ainda não fiz o de minerar Não fiz Mas eu fiz o de cachorro quente E é muito legal Basicamente Você quer um pouco de ketchup E alguma mostarda Perfeito Ganhei uma grana Você quer um pouco de ketchup Sem mostarda Perfeito Ganhei grana Você quer algum ketchup E alguma mostarda Ganhei grana Perfeito Você quer um pouco de ketchup E sem mostarda Perfeito Ganhei uma grana Você quer Você quer Ops Errei Você quer Sem ketchup E alguma mostarda Perfeito Você quer Algum ketchup E sem mostarda Perfeito Eu acho que eu errei ali Algum ketchup E alguma mostarda Perfeito Você quer Sem ketchup E alguma mostarda Ok A gente está conseguindo Fazer uma grana aqui Galera Um monte de mostarda Era para ter acertado Esse Algum ketchup Sem mostarda Acho que eu estou errando Algum com um monte Ok Perfeito Isso significa que Nós temos grana agora Está vendo O negócio é meio insano Mas funciona Ok Minha segunda refeição Aqui também Ele não está aceitando Ele aceitarei essa primeira Vai dar muito pouca proteína Eu vou ter que montar Mais uma refeição Para a gente passar Essa tarde Com um bom treinamento Galera Galera Eu vou encerrar por aqui Eu espero realmente Que vocês tenham gostado O jogo é bem insano Ele requer várias coisas Que você tem que trazer Aqui para dentro do jogo Você tem que planejar Essas questões As refeições O mood e tudo mais Isso tudo influencia E eu tenho a impressão Que nós perdemos Aquela luta Porque meu mood Estava baixo Se não me engano Porque a gente não tinha dado A refeição do cara Eu tenho quase certeza disso De novo Você não precisa Dos itens aqui Energia Água e proteína Para lutar Mas O mundo Ele influencia No seu desempenho No combate Muito obrigado Por ter me assistido Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa aí nos comentários Pedindo por mais episódios Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau